No universo de Game of Thrones, quando falamos sobre a história de Westeros, é impossível não olhar também para a história da Dynastia Targaryen e especialmente para os seus reis. Porém, ao mesmo tempo, quando falamos sobre os reis Targaryen, a gente também precisa discutir sobre as muitas cagadas que alguns desses reis fizeram durante toda a história. E por isso, hoje nós vamos fazer uma lista dos piores reis Targaryen de todos os tempos. Eu sou o Thiago Magaldi e vem comigo. E só antes de começar, eu preferi trazer aqui um top 5 de piores reis nesse vídeo. Eu não vou fazer um ranking de todos os reis aqui, porque na verdade eu já fiz uma tier list com todos os reis Targaryen numa live antiga que eu vou deixar aqui no card para vocês conferirem. E além disso, mais recentemente, eu também já elenquei os 5 melhores reis da Dynastia Targaryen num vídeo que também vai aparecer no card para vocês. Desde que eu fiz esses dois vídeos, a minha opinião já mudou um pouquinho, mas ainda vale conferir aí essas discussões. Agora, sem mais delongas, vamos para a nossa lista de piores reis. Bom, e por que não abrir essa lista já com um rei um tanto polêmico? O Baelor talvez não seria a opção de muitos de vocês para colocar num ranking de piores reis, ainda mais um na quinta posição. Mas eu acredito que ele se encaixa bastante aqui nessa lista. Na verdade, o Baelor, o abençoado, acabou se tornando um rei até que querido para o povo comum de Westeros, considerado por muitos como um homem justo, puro e bondoso. Mas o próprio Tyrion diz nos livros de que se o boato sobre o Baelor ter sido morto pelo seu sucessor for verdadeiro, o Viserys II fez apenas um favor ao reino por poupar Westeros das loucuras do rei Baelor. Isso porque muitas das ações do Baelor eram disfarçadas de atos religiosos e piedosos, mas no fundo elas revelavam um rei bastante imprevisível, desligado da realidade e que fechava os olhos para as consequências das suas ações. Na verdade, talvez até houvesse certa crueldade por trás de algumas decisões do rei Baelor. O reinado dele até que começou bem, com o rei devoto realizando uma peregrinação de Porto Real até Dorne para afirmar as pazes com os Martel após o rei anterior, o Deiron I, ter quebrado a paz e reiniciado uma série de conflitos. Esse ato foi importante porque iniciou um processo diplomático entre os Martel e o Trono de Ferro, que eventualmente levaria à unificação dos dois reinos uma geração mais tarde. Além disso, com a assistência do seu tio e irmão do rei, o Viserys, o Baelor até conseguiu fazer com que o reino se recuperasse da guerra e desfrustasse um curto período de paz. Porém, com o tempo, o Baelor sempre pareceu tentar aproximar mais do seu papel de rei para o papel de um alto septão. Por conta disso, ele parecia ignorar os seus deveres terrenos e passou a se ocupar cada vez mais das questões espirituais. Isso já seria uma decisão ruim a nível pessoal para um rei, mas ele também passou a impor essa visão para todo o reino. Por exemplo, ele desfez o casamento que ele tinha com a sua irmã, a Dana, e mandou prender ela junto da Helena e da Reina, outras irmãs dele, já que elas eram mulheres muito bonitas e que tentavam ele. Isso não só foi um ato cruel, como eventualmente trouxe problemas para o reino. Afinal, foi presa na sua torre que a Dana acabou tendo um caso com seu primo, o Aegon, que eventualmente se tornaria o Aegon IV. Esse romance proibido entre os dois acabaria por culminar no nascimento de um bebê bastardo, que no futuro seria conhecido como Daemon Blackfyre. Então, se o Baelor tivesse mantido o casamento com a sua irmã, ele teria poupado o Westeros de décadas das rebeliões Blackfyre. Mas isso foi apenas o começo das ações do rei Baelor, que não olhava para as consequências das suas decisões. Ele também mandou despejar milhares de prostitutas com as suas famílias lá em Porto Real, promoveu o uso de cinturões de castidade para as mulheres, queimou livros que contradizessem as suas visões religiosas, e frequentemente esvaziou os cofres reais para fazer gestos aleatórios de caridade ou para dar essa grana para bajuladores que se aproveitavam da sua piedade. Além disso, o Baelor também dava cada vez menos atenção à sua mão do rei, e ouvia muito mais os conselhos e pedidos do alto septão e de outras figuras religiosas na corte, que quase nunca levavam o bem-estar do reino em consideração, mas sim os seus próprios interesses. Isso trouxe muita insatisfação política para Westeros, especialmente entre os nobres. Mas o Baelor estava de olhos fechados para esse descontentamento crescente. No fim, ele também morreu por mais uma de suas loucuras religiosas. Lá em 171, quando nasceu o bebê bastardo da Dana com o Aegon, o Baelor jejuou por 40 dias e 40 noites, se recusando a consumir qualquer alimento. Eventualmente, o seu corpo colapsou e o rei morreu de desnutrição. E a verdade é que talvez isso tenha sido melhor para o seu legado, porque nesse período o rei já estava decidido que a sua verdadeira missão na Terra era converter toda a população de Westeros para a fé dos sete, mesmo que na base da força. Então, se ele tivesse vivido e seguido com esse plano, o Baelor teria mergulhado Westeros em uma guerra civil, colocando o trono de ferro especialmente contra o norte, contra as ilhas de ferro e contra algumas casas importantes do reino, como os Blackwood e os Royce, que não cultuavam a fé dos sete. Sendo assim, embora o Baelor possa ter tido pontos positivos no seu governo, ele com certeza fez por merecer um lugar no ranking dos piores reis da história de Westeros. Bom, acho que também vai surpreender algumas pessoas colocar esses dois em quarto lugar da lista. Mas, embora pessoalmente nenhum dos dois seja tão terrível quanto outros nomes da história Targaryen, ambos reinaram o centro de um dos piores episódios da história da casa Targaryen, a Dança dos Dragões. E eu não vou dar muitos spoilers aqui por conta da série, mas a verdade é que tanto a Rhaenyra quanto o Aegon II tomaram diversas decisões durante a guerra, que acabaram por comprometer as suas causas, levando o reino a mais dor e mais sofrimento. Por um lado, se o Aegon II tivesse sido mais comprometido com a causa de governar, ele poderia ter agido de forma mais ativa antes mesmo da guerra começar, para consolidar sua posição como um herdeiro possível e trazer mais nobres para sua causa, o que talvez tivesse impedido a guerra civil desde o início, ou tornado ela muito mais curta e menos nociva. Além disso, durante o conflito, o Aegon foi se tornando mais cruel e implacável, e quando ele teve a opção de se render, ele recusou essa proposta, o que motivou seus inimigos a continuarem agindo contra ele até o fim. Por outro lado, a Rhaenyra nunca foi eficiente também em promover a paz, ou promover uma política mais conciliadora, e partiu rapidamente para a guerra. E durante o conflito, ela foi ficando paranoica, e isso a fez perder vários aliados importantes. Se os dois irmãos tivessem sido mais racionais e percebido que a guerra só traria caos para Westeros e para a dinastia Targaryen, eles poderiam ter sido mais diplomáticos e talvez evitado banho de sangue. Porém, como eles não fizeram isso, Westeros sangrou e ardeu, e a maior perdedor de toda essa treta foi a própria casa Targaryen, que perdeu os dragões durante a guerra civil e ficou sem o seu maior trunfo político. Por isso, os dois, tanto Aegon quanto a Rhaenyra, merecem estar nessa lista como um bom exemplo do que não se deve fazer durante uma treta de família. Bom, tem gente que olha para figuras como a Daenerys Targaryen ou o Aegon Conquistador, e adora usar eles para dizer que a família Targaryen é maravilhosa por conta da sua linhagem valeriana e que os Targaryen são deuses heróicos na Terra. Mas basta olhar rapidinho para a história de Westeros para ver que isso está longe de ser verdade. Ser Targaryen não faz do personagem um deus, muito pelo contrário. Eu diria que a maioria dos Targaryen da história tem um caráter bastante questionável. E um grande exemplo disso é o próprio Aenys I. Filho do próprio Conquistador, o Aenys foi o segundo rei da dinastia a assumir o comando de Westeros e a se sentar no trono de ferro. Mas, enquanto o Aegon Conquistador era considerado um homem forte, determinado, justo e muito bem resolvido, o seu filho Aenys só podia ser considerado um homem apático, fraco e que não conseguia lidar com a pressão. É claro que, diferente de outros aqui da lista, o Aenys não era um homem mau ou cruel e nem foi louco. Mas, devido a sua fraqueza de espírito, ele acabou trazendo sérios problemas para o reino e para a sua própria família. Isso porque, assim que o Conquistador morreu, a fé dos sete decidiu desafiar o trono de ferro, tentando impor em Westeros a sua própria visão sobre moralidade, cultura e bons costumes. A fé abolia a prática de incesto dos Targaryen e considerava os reis dragões como uma abominação. O Aenys não soube lidar com a situação e tudo piorou quando seu irmão Maegor acabou casando com uma segunda esposa, o que chocou o reino e aumentou ainda mais as tensões. O Aenys até mesmo se livrou da presença do Maegor, exilando o irmão lá em Essos. Mas, sem o apoio do Maegor, a fé aproveitou a fraqueza do Aenys e intensificou a sua revolta, desafiando o trono de ferro abertamente. Com o tempo, cada vez mais nobres e pessoas do povo comum começaram a se juntar à fé contra os Targaryen, com forças da fé militante e conseguido até mesmo tomar parte de Porto Real. Eventualmente, os próprios filhos do Aenys acabaram sendo cercados por soldados da fé lá nas terras ocidentais, estando em uma posição muito vulnerável. Sem saber o que fazer, o rei Aenys adoeceu e acabou falecendo lá em Pedra do Dragão, sobre os cuidados da sua tia e madrasta, a rainha Vicenia. E, como eu disse, embora o Aenys não tenha sido louco ou cruel, a sua falta de capacidade em lidar com a crise da fé militante quase destruiu a casa Targaryen e, se não fossem as ações posteriores do Maegor e do Jaehaerys, Westeros poderia ter sido dividida mais uma vez ou, quem sabe, os Sete Reinos teriam se tornado uma teocracia, com os Targaryen depostos e um alto septão governando no lugar deles. E, além disso, também vale mencionar que a fraqueza do Aenys também evitou que o seu filho mais velho acabasse assumindo o trono, se não me engano chamava Aegon também, e quem sucedeu depois dele foi o próprio Maegor, que foi conhecido como Maegor o Cruel, então também não foi o melhor rei da história de Westeros, e ele só chegou ao poder por conta também da fraqueza e falta de capacidade de lidar com as coisas do próprio Aenys. Sendo assim, por todos esses fatores, apesar de não ser um homem particularmente cruel, o Aenys com certeza foi um dos reis mais fracos e que teve um dos piores reinados aí da história da dinastia Targaryen, e por isso ele fica na terceira posição. Bom, eu imagino que vocês já sabiam o top 2 dessa lista, mesmo antes de eu começar com o vídeo. Isso porque a história de Westeros deixa bem claro que houveram dois monarcas Targaryen que se destacaram muito quando o assunto é governar mal. E, no meu segundo lugar aqui da lista, eu coloquei o rei Aerys II, o rei louco. Sendo bem sincero, eu acho que o rei Aerys foi o rei mais prejudicial para a dinastia Targaryen. Afinal, foi no reinado dele, e em partes por culpa dele, que a sua família perdeu o trono de ferro. Mas a verdade é que o rei Aerys era claramente louco, então dá pra dizer que ele nem tinha consciência total das suas ações. Mesmo que a rebelião do Robert não tivesse acontecido, eu acho que os lords de Westeros, eventualmente, precisariam fazer uma intervenção e depor o rei para evitar que a sua loucura continuasse prejudicando o reino. Mas, de qualquer modo, como sabemos, o rei Aerys era um homem paranoico e até cruel. Ele abusava da sua esposa sem dó, condenava pessoas por crimes mesmo sem ter provas da sua culpa, negligenciava tensões no reino, e, mais importante, ele não deu a atenção necessária para criar os seus filhos. Não à toa, o Rhaegar Targaryen foi o grande culpado pela rebelião do Robert, sendo um fanático por profecias e um cara bem inconsequente. E também a gente vê que o príncipe Viserys, irmão do Rhaegar, também não teria dado um líder muito melhor caso a rebelião nunca tivesse acontecido. Então a gente vê que os príncipes que o rei Aerys ajudou a criar, entre aspas, tinham claro sinal de serem bem problemáticos. Quem sabe se o rei Aerys, mesmo sendo louco, tivesse tido filhos um pouco melhores, os lords do reino não tivessem deposto completamente a casa Targaryen e tivessem apenas trocado o rei por um dos seus filhos. Mas isso não aconteceu. Além disso, o rei Aerys, também por conta da sua loucura e falta de habilidade de governar, também criou ruptura definitiva com um dos seus principais aliados, a casa Lannister, e isso foi algo crucial para levar à sua própria morte e à queda da dinastia. E também isso plantou sementes para que os Lannisters eventualmente tomassem o poder, levando à Guerra dos Cinco Reis muitos anos mais tarde. Enfim, isso que eu nem mencionei os delírios do rei Aerys com fogo, o que tornava ele ainda mais vilanesco e cruel. Porém, como eu disse, é bem claro que ele tinha graves problemas psicológicos e ele precisava mesmo de um bom psiquiatra. Mas no fim, tudo que ele ganhou foi a espada do Jaime Lannister nas costas, o que resolveu o problema da sua loucura, pelo menos para o resto de Westeros. Então, eu não quero passar pano para ele, mas também acho que precisamos considerar que ele não tinha controle total sobre seus atos. Por isso, eu acho que o top 2 nessa lista para o rei Aerys é muito justo. E claro, o top 1 fica com ele, que fez muito esforço para estar no topo dessa lista mesmo, o rei Aegon IV, o indigno. Se o rei Aerys fazia suas maldades porque era louco, o Aegon fazia porque era mau caráter mesmo. Claramente indigno de governar, o seu reinado foi marcado pelo descaso, pelos excessos e por amplas tentativas de impor ao reino os seus caprichos, desconsiderando as consequências das suas decisões. É até complicado listar tudo de ruim que o Aegon IV fez, mas o seu reinado foi muito marcado pela corrupção e pela luxúria, com o rei se entregando aos prazeres acima de qualquer outra coisa. Desde o início, o rei optou por substituir da corte do pequeno conselho os homens e nobres que tinham aconselhado seu pai por tantos anos e que tinham se provado bons líderes, e passou a encher a corte de bajuladores e figuras corruptas. Isso trouxe um aumento de criminalidade para Porto Real, já que a própria patrulha da cidade estava sendo usada para satisfazer os prazeres hedonistas do rei. Esse descaso não só prejudicou a população do reino, como a sua falta de critério na hora de escolher os cargos do governo, também desagradava os nobres que não tinham condições de dialogar abertamente com o rei e ficavam sempre numa posição vulnerável, já que o Aegon IV era totalmente temperamental e podia mandar acabar qualquer pessoa a qualquer momento. Iludido pelos seus bajuladores, o Aegon IV até mesmo chegou a pensar que seria uma boa ideia invadir Dorne e continuar as guerras Targaryen por lá, fazendo duas tentativas de invasão que acabaram em total desastre. Além disso, o Aegon também não tinha qualquer estima pela sua família, ele atentava contra sua irmã e esposa sempre que podia e fez tudo para prejudicar a imagem do seu outro irmão, o Aemon, o Cavaleiro do Dragão, que foi um dos maiores nomes da história da Guarda Real, que inclusive morreu defendendo o rei, que era totalmente ingrato. Enfim, além disso, o Aegon também trocava mais diamantes do que trocava de roupa, gerando bastardos em todos os lugares que ia, fosse com mulheres nobres ou plebeias, e sem medo nenhum de assumir isso para todo o reino. Inclusive, esse seu gosto por prazeres também afetava o reino economicamente, já que o rei não tinha problemas em gastar para conseguir o que queria. Uma vez, por exemplo, ele trocou um ovo de dragão de valor inestimável com o Lorde Butterwell, em troca das suas três filhas virgens. E conforme o Aegon IV ia se tornando cada vez mais desmedido em suas ações, o seu filho e herdeiro, o príncipe Daeron II, lutava em oposição ao pai, tentando consertar os estragos que ele fazia contra todo o reino. O Aegon desgostava tanto do filho que até mesmo pensou em deserdar o Daeron, mas o prestígio do filho impediu que isso acontecesse. Porém, nada impediu que, pouco antes de morrer, o Aegon IV legitimasse todos os seus filhos bastardos. Isso foi a semente definitiva para que, no futuro, o seu primeiro filho bastardo, o Daemon Blackfyre, que eu já mencionei aqui, iniciasse uma rebelião que levaria décadas até ser totalmente superada pela casa Targaryen. Enfim, não é difícil encontrar motivos para justificar o Aegon como o pior rei da dinastia Targaryen. Embora o seu reinado não tenha sido marcado por guerras e rebeliões, como outros aqui da lista, ele claramente fez tudo o que podia para chocar o reino e atentar contra a paz e contra a estabilidade. A definição dele é basicamente o que o Alfred diz lá no filme do Batman Cavaleiro das Trevas. Alguns homens simplesmente só querem ver o circo pegar fogo. E esse era o caso do Aegon IV. E bom, antes de eu acabar esse vídeo, vou fazer aqui três menções honrosas. Primeiro, só para comentar por que o Maegor cruel não está nessa lista. Talvez o Maegor ficasse ali em sexto lugar, mas eu acho que o Maegor pode ser um dos piores rei Targaryen no sentido de personalidade, porque ele era cruel mesmo, maluco. Mas a gente precisa pensar que o Maegor salvou a dinastia Targaryen, porque se não fosse as ações dele combatendo a fé militante, talvez a fé tivesse vencido ali durante o reinado do Aenys. Então, eu acredito que o Maegor precisa levar esse crédito de ter conseguido manter a dinastia Targaryen estável, ter vencido a fé. Algo que depois o Jhaerys vai consolidar com os acordos de paz, com a doutrina da excepcionalidade. Mas o Maegor também foi essencial para evitar que a fé militante vencesse a casa Targaryen. Então, por isso que eu acho que ele não pode ser considerado simplesmente tão ruim. Ele teve esse ponto positivo muito forte, pelo menos como líder, para consolidar ali a posição do Trono de Ferro após o reinado fraco do Aenys. É, menções desonrosas. E também aqui nessa lista, só para comentar onde ficariam as posições dos Reis Baratheon. E eu acho que talvez desse para colocar, no caso, o Joffrey e o Robert. Eu acho que se fosse incluí-los nessa lista, talvez o Joffrey pudesse ficar em quinto lugar, porque o Joffrey reinou pouco tempo, então não teve tanto tempo assim para fazer algumas cagadas. Mas o simples fato do Joffrey mandar executar o Ned Stark depois dos acordos que tinham sido feitos, ao invés de trocar o Ned com o Jaime ou mandar o Ned para a Patrulha da Noite, e isso acabou fortalecendo muito ali a convicção do Norte para manter a guerra e acabou fazendo com que o Robert fosse declarado o Rei do Norte do Tridente. Então, se o Joffrey tivesse sido mais esperto, ele poderia ter evitado um transtorno muito maior na guerra. Então, enfim, acredito que o Joffrey é um dos pilares para a Guerra dos Cinco Reis ter acontecido, então por isso que ele é um rei muito ruim. E a gente conhece a personalidade do Joffrey e sabe também que se ele tivesse tido mais tempo para ficar no trono, ele teria feito ainda mais cagadas. Mas acho que essa foi a maior delas. E eu diria que talvez o Robert Baratheon pudesse ficar talvez em quarto lugar como o pior rei da história de Westeros. O Robert foi um ótimo líder militar, um rei que conseguiu destronar a Dinantia Targaryen e enquanto teve o Jon Arryn como mão, até que fez um bom trabalho, mas foi totalmente cego para ver a verdade das ambições dos Lannisters, o descaso que a Cersei tinha com ele. Nunca se esforçou também para criar um relacionamento com a Cersei, sendo que ela mesmo diz que no começo o pessoal estava muito disposta. Não dá para acreditar que a Cersei ia ser uma dama super boa, mas o desprezo que ela tinha do Robert veio muito pelo Robert. Então esse foi um erro dele. E também não viu como os Lannisters estavam ali tomando conta do poder, só se preocupou com bebeção, com vadiagem e com festanças, e não queria saber nem um pouco de governar. E isso levou a que Porto Real ficasse totalmente dividida entre o pequeno conselho, cada um com as suas próprias ambições. tanto que isso levou à morte do Jon Arryn, e quando o Ned Stark chegou também para tentar fazer alguma coisa, já não dava tempo. Acho que... E também quando a gente sabe das decisões que ele tomou em relação a Daenerys ali na história, de mandar matar ela, mesmo ela sendo novinha e grávida... Enfim, tem várias pequenas coisas que eu acho que fazem... me fazem considerar que dava para colocar, sim, o Robert Baratheon, talvez um top 4 de piores reis da história. E é isso. E outros reis como o Viserys, que talvez muita gente colocasse aqui, Viserys II, eu acho que... não. Viserys II, não, né? Viserys I. O pai do Aegon e da Rhaenyra. Acho que não, acho que ele também, enfim, foi culpado em partes pela Dança dos Dragões, mas não pelo que ele fez, e sim pelo que ele deixou de fazer. Acho que o reinado dele, na verdade, não foi um reinado problemático. Enfim, ele sempre foi um cara que tentou buscar fazer a coisa certa, e para mim, pelo menos, isso vale um pouco. Então, ele tentou buscar boas alianças, ele ouvia os seus regentes. Então, eu acho que o Viserys foi um rei mediano, no mínimo. Então, é isso. Enfim, pessoal, deixem aí nos comentários o que vocês acham da minha lista de piores reis da história Targaryen. Quais reis que vocês tirariam da lista? Quais vocês colocariam? Quais motivos? Eu vou estar lendo tudo, respondendo o que eu puder. Também não se esqueçam que vocês podem ser membros aqui do canal e apoiar. A gente tem várias discussões do nosso grupo exclusivo de membros lá no Whats. É muito bom. Todo mundo está sempre animado discutindo por lá. também tem sorteios e, no futuro, vamos ter cada vez mais conteúdos exclusivos por lá. Então, vale a pena aí. Você pode se tornar um apoiador pelo Apoie-se ou se tornar um membro aqui do canal. Agora, os benefícios são os mesmos, os custos são os mesmos. Então, é só você escolher qual funciona melhor para você, apoiar e participar lá do grupo com a gente. E é isso. Também não se esqueçam que essa semana a gente volta com a nossa leitura coletiva das Crônicas de Gelo e Fogo, o primeiro livro A Guerra dos Tronos. E tem muito mais conteúdo vindo aí. Beleza? Então, é isso. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever caso vocês não sejam inscritos. Eu vejo vocês no próximo. Valeu, falou e até mais. Tchau, tchau.